Bora para tutorial de medidas aro 16 Salve vilão, tamo junto, mais um vídeo, esse a medida será o aro 16, tá beleza? Saca aí para mais um vídeo, foto do carro, vídeo do carro, a medida do pneu, esse daqui ó, tamo junto Salve, salve vilão, tamo junto rapaz, primeiramente agradecer a todo mundo que curte aí os vídeos, que comenta, sempre dá aquela força né, pro canal Tamo junto galera, galera vamos falar desse aro aí que virou febre, a galera tá utilizando, tá gostando pra caramba que é o aro 16 né Uno normalmente o pessoal usava mais o aro 15 e o aro 17 né, e a galera tá gostando do aro 16 O que a galera não curtia muito no aro 16 antigamente velho, era porque eram muito caros os pneus né E hoje em dia normalizou, como assim vilão, normalizou, tá mais barato? Não, os pneus estão todos caros né Então tanto 15 quanto 16, 17 tá quase tudo a mesma coisa, muito muito caro né Por isso que a galera tá usando bastante, mas não é só por isso também, porque as medidas 16 é uma medida assim que não fica tão pequena nem tão grande E fica ideal né, fica muito bonito, você pode ver esse Uno aí ele não tá tão baixo né, tá uma meia altura né, que a gente costuma dizer né Tem agora logo a seguir também o Uno do Rafa né, outro parceiro nosso do canal Uno Vilão E tá com a mesma medida de pneu, tá vilão A medida ideal que a maioria das pessoas que eu conheço que usa o aro 16 indica é a medida 1654516 vilão Lembrando uma informação que nada tem a ver com o aro em si tá vilão, mas com o offset da roda tá Às vezes a pessoa fala, não, mas tá pegando as de trás no amortecedor né, geralmente o offset da roda né Eu sempre indico talas 6 né, as rodas do Uno pra utilizar talas 6, no máximo 6,5, tem quem usa 7 né, gosta né, mas costuma pegar É só uma dica tá vilão, que a gente passa pra vocês aí Esse carro agora é do meu parceiro Gleuton e ele me deu uma dica muito interessante pra vocês Que eu vou passar aqui pra vocês aí agora Esse pneu que ele tá usando aí vilão, detalhe que a roda original Fiat né cara Aquelas rodas se eu não me engano do ponto, muito bonita também Ele usa o pneu 855516 né, e ele disse que dá umas pegadas sim viu, que ele vai ficar só até gastar o pneu né, que já comprou Mas ele vai optar por trocar né, pro, se eu não me engano, pro 654516 mesmo O 55 pega então, tá beleza galera, e olha que nem tá tão alto né, imagina se tivesse alta, ia pegar bastante né Então a dica é essa que eu passei Vilão, tem essas filmagens também né, que eles fizeram pra gente Repara pra você ver né, que tem muita gente que me pergunta né Muita gente que não gosta de usar, ou a rua onde mora né Atrapalha muito, não dá pra usar o carro tão baixo né E olha como é que ficou muito, muito bonito né, essa altura que a gente chama de social né Meia altura, ficou muito bonito né, o A16 ele preencheu bem né Então é uma excelente dica, não é ótimo, uma excelente dica pra quem quer Dar uma baixadinha no carro e deixar ele legal né Esse daí agora já é no pneu perfil 55 né Mas lembrando que eu falei anteriormente, ele costuma pegar né, um pouquinho Então eu indico 1654516, tá beleza Vilão? Fica a dica aí e aguarde os próximos né, já foi aro 18, 17, 16, vai 15, 14, 13 em seguida Tamo junto Vilão! Vilão, que fique claro, essa medida é o dono que usou e me passou Existem outras medidas que vai ficar excelente no carro também Essa medida é que o dono me passou e falou, ô Vilão, essa medida aqui ficou top, ficou show pra caramba Entendeu? Então essas medidas foram que o dono passou pra mim Porque as vezes a pessoa fala, ah mas no meu eu não uso essa e ficou boa Não, tá ok, beleza Isso daí é que o dono usou, ele achou que ficou legal, entendeu? Nós testamos e ficou show, ficou macio né Não ficou pegando muito, não precisou de cortar o carro todo né Ou precisou, a gente vai falar isso tudo, tá beleza? Então fique claro que outras medidas também não Mas essas daí são, vamos dizer assim, as de segurança que a gente indica, a gente acha legal Tá beleza? Tamo junto Vilão, pra finalizar, se você gostou desse vídeo cara Se você acha massa né cara, esclarecer essas dúvidas O Novilão é um canal de dicas e projetos, tá beleza? E a gente passa muita dica pra galera em todas as nossas redes sociais A gente mostra projetos gráficos que a gente faz, que nós fazemos no caso né É de... de grades né Nós criamos né, aquilo em 3D, colocamos no carro, mostrando como é que fica Temos muitos projetos, muitas ideias né Aqui no YouTube tem vídeo pra caramba né No Instagram, é diariamente, não é aquele Instagram que a gente posta uma coisinha só e acabou não Todo dia stories novo né Todo dia é duas fotos no feed nova né Que é por votação, que são os mais tops do mundo né Vai aparecer lá naquela página lá, entendeu? A gente faz uma votação sinistra pra sair na página Então... é... confere lá, dá uma olhadinha lá Mais de 800 a 900 publicações que tem Você pode arrastar lá, vai ver coisa insana pra você tirar dúvidas do seu projeto Se inspirar né, nos destaques do stories você pode arrastar que tem coisa pra caramba lá também Reels e GTV lá tem coisa pra caramba Então... é... tem um leque de opções enorme lá Tem também no TikTok muitos vídeos né E no Kawaii também tem E são plataformas diferentes em que os vídeos são um pouquinho diferentes em cada um dos lugares né E os vídeos completos, tutoriais, essas coisas assim A gente tá deixando aqui pro YouTube Tá beleza? Tamo junto? Deixa o likeão aí Escreve no canal Tá? Deixe seu comentário aí tá galera Pra subir o vídeo Tamo junto família nós Vilão Tá aí nossos produtos né No site www.novilão.com né Tem adesivo de para-brisa Adesivo pequeno Boné né Já está nas últimas unidades dessa versão Né Tem pouquíssimos mesmo É... Lojas do Mercador Livre no Shopping também Tá? Só digitar o Novilão na busca que vocês encontram Vou chamar no direct né Segue a gente nas outras redes sociais que nós temos aí todas Com o nome de UnoVilão Somente no YouTube aqui que é UnoVilão Oficial E comenta aí Curte Dá moral pra gente Tamo junto vilão Tá aí Oficial Oficial E comenta aí